E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui de vocês. Vou fazer aqui mais uma churrasqueira pessoal. Nessa churrasqueira eu vou tirar muitas dúvidas aí dos inscritos aí, certo? Porque eu já tenho um vídeo aí postado no YouTube, como fazer uma churrasqueira, certo? E aqui eu vou tentar explicar pra vocês, pessoal, a maneira simples, prática e rápida, certo? Ó, não gosto mais pra cá. Essa churrasquinha aqui pessoal, eu estou fazendo ela com 75 de boca, certo? Por 50, certo? 75 por 50. O primeiro passo que eu tenho que fazer, ó, fazer a paginação aqui, certo? Ó, fazer essa paginação aqui pra pegar os tijolos sem banda, certo? Quando eu fizer essa paginação aqui pra vocês, isso aqui, ó, no caso aqui deu aqui os, de fora a fora, ela ficou com 90, deixa eu ver aqui, ela ficou com 95, certo? De fora a fora, de dentro a dentro, 75. Depois que vocês marcar aqui, pessoal, vocês peguem um quadro, certo? Põem aqui um quadro, ó, põem uma régua assim, ó, e põem um quadro, certo? Esquadejou aqui, ó, vocês riscam, certo? Aqui tá aqui o risco aqui, eu mostro aqui o risco. Ó, tá certo? Riscado. Depois que eu riscar aqui, ó, aponta o prego aqui, ó. Aí pega essa medida aqui, ó, já que aqui esse canto tá no esquadro, é só ir na treina. Põe os mesmos medidas que deu aqui, né, os 95, certo? E coloca a linha. Eu coloquei a linha aqui nesse canto, vocês veem que aqui tá pra fora a linha, ó. Pessoal, a linha aqui tá pra fora. Aqui eu botei pra dentro, porque não dava pra mim colocar a linha aqui em contato dessa parede. Essa parede tá fechando, certo? Aí é só vocês... Põe pra aí. É só vocês pegarem a medida aqui, certo? Riscou aqui novamente, ó. Certo? Coloca o esquadro também aqui, ó. Risca, certo? Ponto um preguinho aqui, ó. A mesma medida bota lá. E faz o esquadro e risca, certo? Depois que você fizer o esquadro num canto, pessoal, não precisa mais você tá usando o esquadro mais não. Só na treina dá certo. E o segundo passo, que você fizer isso aí, eu faço isso aqui, ó. Meu risco aqui tá no esquadro. Ligo o lace, certo? Certo. Tem aqui no risco. Eu pego ele aqui certinho. Encoste aqui, vê se pega aqui o lace na linha. Dá pra pegar aí. Já que aqui tá no prum, pessoal. E aqui tá no esquadro, eu tô no risco, ó. Meu risco aqui, ó. Do preguinho. Eu ligo o lace, certo? Esse lace, ele vai dar o prum aqui, ó. Tá subindo. Dessa linha, ó. Amarro a linha lá em cima, lá. Já no prum, certo? Se você não tiver o... Um lace, vocês podem subir, amarrar lá em cima e bater um trumo normal. É mais dificultoso, mas dá certo. Mas no caso, quando eu botar essa linha aqui no prumo, pessoal, eu só pego a medida aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tá tudo mais escala. Aqui tá no prumo, aqui, ó. E aqui tá no prumo. Aqui tá dando, ó. 85. Essa linha eu já consegui colocar no prumo. Eu lá em cima, lá, ó. Porque aqui já tô 85, certo? Ó. Aqui eu já tenho meus 85. 85 aqui. Se eu boto isso mesmo, 85 lá. O que acontece aqui, já tá no prumo essa linha, certo? Eu simplesmente pego o lace, novamente aqui, ó. Põe o alinhamento aqui do disqueio, ó. Certo? E tanto a pruma ela assim, como a pruma ela assim, ó. Aí aqui eu já pego esse mesmo alinhamento aqui, ó. E já consigo pôr a mão aqui pra mim ver aqui, ó. Aqui por trás da minha mão aqui, ó. Nossa, não dá pra eles verem o lace aqui na minha mão. Ó, a linha aqui, ó. Vermelhinho. O que acontece? Isso aí já tá no prumo também, certo, pessoal? Aí eu não vou ter dificuldade pra tá usando o prumo de mão, ou nipo, ou prumo de bolha. Você vai entortar essa churrasqueira aqui, ó. Faça um pouquinho pra ele que pega um ângulo melhor. Se vocês observarem aqui, tá todo em prumo, certo? Tá 100% em prumo. Aí simplesmente pede também a altura do tijolo. Eu vou deixar esse cintinho de leite, a tritola da massa, e faça uma paginação aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui o risco aqui, ó. Certo? Pra baixar mais um pouco. Então, toda a minha, a, a ciala que eu vou fazer, pessoal, já tá aqui, ó. Eu vou sentar, eu não preciso mais tá usando o livro, a laser, ou o livro de mão com a madeira. Porque eu já tenho essa paginação aqui, todo nivelado. Inclusive, até aqui, é, na linha. Dá pra ver aqui, ó. Uns pontozinho, ó. Azul. Certo? Isso aí é toda a paginação, esses pontos, ó. Tá tudo nivelado com esse, certo? Tanto aqui, que nem aqui nessa linha, ó. Uns pontozinho aqui, ó. Agora, simplesmente, eu vou colocar no meu tijolo. Pelo essa altura aqui. Já tá tudo nivelado. Não vou ter tanto trabalho pra tá usando o livro de mão, né. Em cima ou ligando o nível a laser. Certo? Eu vou chegar aqui nessa altura, eu pagino o ré. E também na, na, ou seja, na pirâmica, eu já faço a paginação também. Certo, pessoal? Vou dar sequência aqui. Vamos começar aqui. E vamos seguindo aí o passo a passo. Beleza? Olha, pessoal. Já chegamos aqui na altura da lajinha. Vocês podem deixar aí com sete fiadas. A oito fiadas. Isso vai depender do tijolinho, ó. Esse meu tijolinho aqui só... Tem uns tijolinho que é sete centímetros, seis e meio, certo? Então, vocês podem deixar aí na altura de sete fiadas. E bater a lajinha. Mostra aqui, ó. Vocês põem uma camada de concreto, certo? E põem uma malhazinha de ferro. Depois é só concretar aqui. Depois que vocês concretarem aí, vocês sobrem mais quatro a cinco fiadas. Isso vai depender do tijolinho aqui, ó. Certo? Vai tudo na linha. Pra não ficar torto. Aqui tá tudo marcado, ó. Certo? Igual aqui na linha também. Tá todos os pontos aqui marcados. Tanto aqui, que nem aqui. Agora nós vamos preencher aqui a lajinha. A gente dando sequência aí. Viu os pintor, ó? Ó os pintor ali. Tudo de olho pra nós, ó. Aí, pessoal. Já tem um passo a passo aí de churrasqueira. Ó. Se dá pra vocês pegarem a linha aqui, ó. Essa linha, ela tá lá em cima, lá travada. Aqui. Ó. Aquela ripinha lá. Pra não ficar batendo o prumo. Porque no prumo, ou no neve de mão, você entorta o canto da churrasqueira, certo? Primeiramente, você faz um açuáriozinho aí. Põe uma lata de concreto, espalha e põe a... Uma malhazinha aí. E lembrando de fazer o frisamento, pessoal. Não deixar secar muito, não. Pra não acontecer de ficar... Com mau acabamento. Ó, pessoal. Já coloquei aqui a gaveta. Todas essas fiadas aqui da parte... Parte frontal, né? A parte da frente. Onde vai a soleira aqui. Que no caso, o gira-gril. Coloque-se uma barra de ferro, certo? Erga aqui as quatro fiadas. Vai depender dos seus tijolinhos. Quatro, cinco fiadas. É... Sempre ficando no padrão também, de... Uma altura de 90 centímetros a 95 centímetros, certo? Pra se colocar aqui o granito. Pra receber o gira-gril, certo? Já completamos aqui a lajinha. Aqui você... Aqui a gaveta. Já instalei a gaveta. Certo? A gaveta aí já tá instalada. Aqui no caso é a base. A outra base tá aqui, ó. Certo? Não vou colocar agora, pra não tá melando. Eu vou... É... Forrar... Essa base aqui. Vou botar um pedaço de piso aqui. Não um papelão, não. Vou botar um pedaço de piso. Pra não tá caindo massa aí dentro, certo? Agora que eu vou levantar aqui as... Cinco fiadas. Certo? Vou colocar aqui as cinco fiadas. Pra... Dar início aqui o... A parte do forno, certo? Tô mostrando aqui pra vocês. Como tá ficando. Vai uma barra de ferro aqui. Sentei essa fiada aqui. A próxima fiada, mais outra barra de ferro. Mais a outra barra de ferro. E assim vai. Beleza? Vamos dando sequência aqui. Pra gente finalizar aqui o... Essa parte. Olha aí, pessoal. Certo? Depois da lajinha... Seis sobrem, quatro fiadas. Aqui na parte do... Do forno, certo? Depois da lajinha... Sobem quatro fiadas. Depois das quatro fiadas, pessoal. Seis sobrem mais nove fiadas. Que é pra fazer o... Arqueamento, certo? Depois das quatro fiadas. Seis sobrem mais nove. Faz esse arqueamento. Certo? Aqui eu vou usar esse... NDF aqui. Vou explicar pra vocês como que eu faço... O quarto. Certo? Esse meu tijolo aqui é um tijolo de... É... Cinco e meio. Quase... Não chega a dar seis centímetros, não. Ó. Cinco e meio esse tijolo aqui. E tá aqui, ó. Minha paginação aí já tá tudo marcada, certo? Cinco e meio... Por dez... Cinco e meio por dez esse tijolo. Por vinte e dois. Cinco e meio. Por dez. E vinte e dois. Certo? Agora eu vou terminar de subir aqui as nove fiadas. Faço o arco. Pra mim fazer aqui o... Funilamento da churrasqueira. Ela não vai ficar muito legal, pessoal. Porque é baixo. Essa área do lazer aqui, ó. Se você... Observar, é baixo. Então a chaminé ali vai ficar... Um pouco curto. Certo? E eu vou mostrar pra vocês. E o principal que o pessoal pergunta... É a nossa dosagem. Pera aí, irmão. Eu sempre faço aos poucos, pessoal. Eu faço quatro baldos, né? Eu faço dois de areia. E esse barro branco aqui, nossa. Eu misturo aqui a areia, ó. Certo? Misturado com esse barro branco aí. Substituindo o cal, né? E quase um baldo de cimento. Ó. Não coloco uma lata de cimento toda, não. Porque fica muito forte. Acontece de dar fissura, certo? Então eu uso... Sempre... Ao todo, quatro latas aí. O meio a meio com esse barro. E quase uma lata de cimento. E uma xícara de açúcar. Inclusive o açúcar tá aqui, ó. Certo? Eu uso uma xícara de açúcar. Eu com quatro latas de areia, né? Eu vou somar o todo. Porque na verdade ali são dois de areia e um... Dois de barro branco. No caso vocês que não tem o barro branco aí... Vocês trabalham com areia, não é isso? Então quatro latas de areia eu consigo trabalhar... De quatro... Cinco latas de areia você consegue fazer essa parte aqui da lajinha, certo? É... Essas oito fiadas aqui na lajinha. Se for um tijolo de cinco... É... Vocês embutam a lajinha... Faz a lajinha na oitava fiada. O tijolo de cinco. E esse tijolo de seis, né? Vocês podem fazer a lajinha na... Sétima fiada. Então eu com quatro latas de areia... Eu consigo fazer até essa altura. Para não fazer um traço... Um traço todo, né pessoal? Porque a massa fica secando... E rende bastante, certo? Aí com esse outro traço aqui de quatro latas... Eu consigo fazer aqui... Até a altura da... Do arco, né? Ainda consigo fazer aqui um pouco da... É... Do funil, certo? Dá para iniciar ainda no funil. E finalizo com mais outro traço. Resumindo, eu faço... Em torno, dependendo da altura da churrasqueira... É... Três traçadas dá para mim... Quatro traçadas dá para mim finalizar aqui. Certo? A gente já fizemos quantos traços aí? Até aqui? Dois e pouco, né? Dois e meio coisa... É, né? Certo. Beleza. Então pessoal, eu vou dar início aqui... Vou levantar aqui as nove fiadas... E vou pegar a medida aqui, né? Para me encerrar o sarrafo, certo? Para pegar o sarrafo... E fazer o arqueamento aí, certo? É... Não quero esticar muito o vídeo, mas sim... Mas com certeza vai ficar grande o vídeo... É só para tirar algumas dúvidas... É... Dois inscritos aí que... Acompanho o passo a passo da churrasqueira que tem aí no canal, certo? Tudo alinhadinho, ó... Nivelado no prumo, certo? Vai estar as madeirinhas lá em cima... Aqui eu não... Eu só uso só uma... Coloca afiado... Eu uso esse caiba aqui, ó... Está bem aplomadinho... Não precisa usar mais o nevo de mão, certo? Porque... Eu já tenho esse nevo aqui, ó... Essa paginação aqui, ó... Certo, ó... Está tudo nivelado aqui já, ó... Certo? Só colocando os tijolos aí... Facilita mais, né, pessoal? É... E a altura da massa, ó... Certo? Fica perfeito... Eu estou colocando, ó, pessoal... Com 7 centímetros, certo? 7 centímetros aqui, ó... Desse risquinho... A minha antena está me apagando aí... O tijolo é 6... Eu fiz a bitola com 7... Então, desse risco aqui... Desse risco para isso... Tem 7 centímetros de altura... Certo? Eu não gosto de trabalhar muito com aquele tijolinho de 5, não... Ele é muito... Muito... Cheio de defeito... E aqui eu já coloquei a base da gaveta... Eu vou isolar mais aqui... Para não estar caindo o bagateiro dentro... Certo? Está aqui o... O NDF, pessoal... Certo? Vou pegar essa medida aqui... E vou fazer isso... Certo? Com ele, ó... Só colocar aí na churrasqueira... E dar sequência... Beleza? E vamos que vamos... Vamos cuidar... Porque o dia hoje é corrido... Tomar um cafézinho agora, pessoal... Para esquentar aqui o... A garganta... Para nós dar início aqui... Na nossa churrasqueira... Beleza? Espero estar passando para vocês... Todas as informações... Certo? Sem você que a gente... Depois a gente passa o vídeo... E a gente esquece o que tem que falar... Mas vou mostrar aqui... Também fazendo a... Aqui no fundo... Vou colocar esses tijolos aqui... Que o cliente pediu... Esses tijolos aqui... Furados, certo? Para receber os espetos... Certo? Que aqui vai ter o giragril, né? Mas ele pediu para colocar aí... Aqui eu isolei com a fitinha... Aqui... E a lojinha já está batendo aqui... Certo? Cadê o meu frisador? Meu frisador... E aqui está meu frisador, pessoal... Eu uso uma madeirinha assim, ó... Coloco um parafusinho na frente... Certo? Que é para mim fazer isso aqui, ó... Frizar ela... Para ela ficar assim, ó... Frizada... Certo? Beleza? E vamos que vamos... Olha, pessoal... Já estou colocando aqui... De olho espurado... Tudo certinho... Certo? Estou colocando com... As amassas... Ó... Certo? Dá o fechamento ali... A gente vai mostrar aqui... Vou mostrar para o que ele... Certo? Assim, ó... Certo? Depois eu faço a conferência aqui, ó... Ficar certinho... Beleza? Só não esqueça de dar o joinha aí... No nosso vídeo... Acompanhar o nosso canal aí... Compartilhar também... É muito importante, certo? Se você compartilhar o nosso canal... Ajuda o nosso canal a crescer... E... E a gente fica mais incentivado, né... Pessoal... Vamos fazer o nosso vídeo... Passar uma dica aí... Para vocês... Que acompanham o canal aí... De grego... Construções... Certo? Já tem um passo a passo aí... Que vocês sabem... De uma churrasseira... E... Caso tenha dúvida... Pode entrar aí no... No meu... Pular aí... No WhatsApp... Que a gente está sempre aí... Tenta me ajudar a você... Certo? Vou finalizar aqui agora... Ó... Vou finalizar aqui agora... Vou subir aqui as 9 fiadas... Para mim fazer aqui o... O arco... Beleza? Fica ligado no vídeo aí pessoal... Compartilhar até o final... É... Olha aí pessoal... Estou dando início aqui no arco... Certo? Não gravei fazendo esse arco aqui... Mas é simples... Vocês pegam essa medida aqui... Ó... Dessa madeirinha aqui... Que é 74... Certo? Pegam um NDF aí... Vocês podem fazer até com alumínio... Esse arco... Mas eu prefiro fazer com o NDF... Certo? Pega essa medida aqui... Ó... Põe... Mede o eixo... O meu aqui é 74 de boca... 75... Peguei o eixo aqui... Ó... Põe uma banda... Bem no centro... Aí você... Isso no chão... Viu pessoal... Você faz isso aí no chão... Vocês viram a talba... E enverga ele aqui... Ó... Ponta os preguinhos aqui... Ponta os outros preguinhos aqui... Ela vai ficar... É... Arqueada... Certo? Vocês podem até... Diminuir o ângulo... Do arco... Diminuindo um pouco aqui... Da... Da banda... Né? Eu prefiro assim... Tanto mais você diminuir... Melhor é pra fazer... Esse arco aqui... Certo? Colocar essas bandas de teijolos... Observe que eu fiz um... Umas medidas aqui... Ó... Que eu vou colocar a massa aqui... Certo? Tá tudo... Umas medidas aqui... Ó... Agora eu vou centralizar ela certinha... Eu fiz o recorte aqui... Aqui... E... A minha tá com a altura de nove fiada... Sempre vocês verificarem isso aqui... Ó... Quando for fazer o arco... Pra que ela zere ali... Ó... Certo? Aqui vai pegar um recorte do tijolo... Zerando aqui... E outro recorte... Zerando aqui... Aí a última fiada de cima... Ela passa... Direto... Certo? Pra ficar nivelado aqui... Ó... Quando for... Fazer... Esse aqui... Morre aqui... Esse... Morre aqui... E a outra sequência... Ela passa direto... Certo? Pessoal... Vou montar um andame aqui... Pra ficar um pouco mais alto... Pra ficar mais... Pra mim trabalhar... Certo? É muito simples... Fazer um... Um arco desse aqui... Aqui eu vou regular ainda... Né... Só botei aqui pra vocês verem... Ó... Aqui o recorte... Aqui o outro... E vamos iniciar aí... Agora... Olha pessoal... Já... Finalizei aqui... O... O arco... Certo? Já tá todo... Finalizadozinho aí... É... Observe que... Aqui e aqui ó... É... Aqui agora vai passar... A outra fiada... Né... Deixa eu explicar aqui pra vocês... Ó... Certo? Essa fiada aqui... Vai passar aqui... Agora sim ó... Ó pessoal... Certo? Ela vai passar aqui... Direto aqui por cima... Certo? Certo? E aqui por cima... Quando vocês for fazer... O arqueamento... Quando colocar aqui... Esse ângulo aqui... Vocês subem as nove fiadas... Né... Vai depender do tijolinho... Se for tijolo de cinco centímetros... Vocês subem dez fiadas... Pra ficar... Fica uma altura aqui de... Praticamente... Um metro e sessenta... Pro piso... E o ângulo fica... Show de bola... Vocês podem colocar... A metade do tijolo... Ou diminuir também... Um pouco... Pra não ficar... Tão arqueado... Certo? Isso vai depender também... Deu... A boca da churrasqueira... Né... Isso... Depende muito... Subiu as nove fiadas... Colocou aqui o arco... Zerando aqui a banda... Com essa fiada aqui... Ó... Certo? Pra quando vier a sequência... A outra passar... Direto... Certo? Vou fazer esse fechamento aqui... Da lateral... Certo? E já vou dar início aqui... É... Fazendo aqui a... O funil... Certo? É... Funilando ela... Vou fazer uma marcação ali na parede... Certo? E vou dar a sequência... Pessoal... Aqui o pé direito aqui... Dessa área do lazer é baixo... Quando você pega um pé direito... Um pouco alto... A churrasqueira... Ela fica com mais destaque... Certo? Então... Se você tem uma boa altura... Você deixa ela salienta aqui... Pra fora... E vem matando aqui... Certo? Mas... Eu... Pra vocês pessoal... Eu... Não... Mostrei pregando aqui o... O arco... Mas... Como eu falei... É muito simples... Pessoal... Se pegar essa medida aqui... A boca da churrasqueira... Né? Serra um sarrafo... Assim... Pega um NDF... Certo? Marca aqui o centro... Ó... Marca aqui o centro... Eu vou explicar aqui... Pra vocês pessoal... Fiz aqui uma... Gambiarra aqui... Mais ou menos... É... Como que... Cês tem que... Fazer... Certo? Olha... Vocês primeiramente... Pessoal... Pra fazer o arco ali... Pra que aquelas... Banda ali... Fique bem... É... Paginada... Né? Principalmente... Esses recortes... Aqui do canto... Esse aqui... Você faz a paginação... No chão... Faz a... A... A boca da churrasqueira... Né? No caso... 75 ali... 75... Você já prega o sarrafo... Certo? Marca aqui... Ó... Marca aqui o eixo... Pega uma banda dessa aqui... Coloca no eixo... E pega o... O... NDF aí... E gira ele aqui... Ó... Prega aqui nas pontas... Igual eu fiz ali... Ele vai dar esse ângulo... Certo? Aí aqui nesse espaço... Vocês põem mais uma escorazinha... Só pra... Quando colocar a banda... Não forçar... Beleza pessoal? Depois que vocês fizer isso aí... Pessoal... Vocês pegam a banda... Certo? Que aqui eu tô sem banda... Só tenho essas aqui... Eu coloquei o tijolo inteiro... Pra vocês entenderem... Aí vocês colocam o tijolo aqui ó... Pra fazer essa paginação aqui... Da distância... De um pro outro... Certo? Quando você fizer essa paginação... Esse mesmo corte que deu aqui... Pessoal... Nesse cantinho... Ele vai dar a mesma coisa aqui... Certo? Desculpa que eu não tenho mais a... A... É... Um NDF aqui... Peguei esse papelãozinho... Pra explicar pra vocês... Beleza? Depois que você fizer a paginação aqui ó... Tudo certinho... Você vê essa mesma medida... Que ficar aqui... Ficar aqui... Você risca no... Aqui ó... Dá uns pontinhos de risco... Certo? Você sai riscando aqui ó... É... As pessoas do tijolo... Risca na... Na madeirinha... No caso ali... Eu risquei ali ó... De preferência... Você pode até usar um esquadro... Você risca... Depois que você der os pontos aqui ó... Você risca no esquadro descendo... Certo? Porque quando você levar... Esse moldo... Pra lá... E você colocar ele lá... Certinho... Tudo alinhadinho ó... Certo? Tudo alinhadinho no esquadro aqui ó... Ó... Não dá mais vocês ver o risco não... Mas ainda tem uns pontos de risco aqui ó... Que eu fiz... É só você... Colocar eles aí certinho... Certo? Depois que vocês colocassem... Você preenche com a massa... Com a massa... Vai ficar... Tudo certinho assim ó... A paginação... O mesmo recorte... Porque se você não fizer dessa maneira aqui pessoal ó... Não fizer com essa paginação... Acontece que quando você... For fazer o arco... Ficar... Ficar reaberto né... Fica muito... Aberto aqui... Um a mais do que o outro... E as vezes acontece aqui... Pegar um recorte... É... Pequeno... E um grande aqui... O que acontece? Não vai ficar legal... Entendeu? A minha ali ó... Vou dar o... A minha ali... Pegou aquele mesmo recorte lá... E pegou o outro lá... Certo? Beleza pessoal? Desculpa aí... Não ter gravado fazendo o arco... Mas é simples... Pegou a madeirinha aqui ó... Da... Depois que a pregar... Primeiramente pegar a medida né... O eixo... Você pega o eixo da... Da churrasqueira... Ou seja... Do sarrar... E um eixo de uma banda dessa aqui... Se você não quiser ela assim... Tão arqueada... Isso vai depender também... Da largura da boca da churrasqueira... Certo pessoal? Quando é mais larga... Uma churrasqueira muito... De 70... Né... De boca... Até com uma banda assim... A metade de um tijolo... O arco fica legal ó... Entendeu? Mas também você pode diminuir o arco aqui... Estou orando um pouco da banda... Porque se a churrasqueira não for muito estreita... Se você fizer... Quando você arquear ela... Fica ruim de você montar... Porque ele fica escorregando... Entendeu? Olha pessoal... Como que fica o arco... Fica bem legalzinho... Bem bonitinho... E agora eu vou finalizar ali... Vou fechar ali mais um pouco... E que nem eu falei pra vocês... Não vai ficar muito legal... Porque é baixo... Ou seja... A chaminé ali vai pegar só um... Um toquinho de... De chaminé ali ó... Se fosse a área de lazer que fosse um pouco mais alta... Ficaria show de bola... Mas... O ambiente aqui... Às vezes não deixa um serviço legal... Beleza pessoal... Olha pessoal... Já estou terminando aqui... Já... Terminei de fazer o... O fechamento né... É... O funilamento... É... E observe pessoal... Que agora eu já estou subindo o pilar... Certo? Ou seja... A chaminé... É... Eu quando faço aqui... O pilar da chaminé... Só observe que eu não deixo banda... Entendeu? Eu subo o pilar... Fazendo amarração... Tudo com tijolo... Inteiro... Certo? Não pega banda nem aqui... Eu estou aqui em cima do andame... Nem aqui ó... Certo? Ó... Daqui para cá o pilar já vai subindo... É... O completo... Sem... Sem banda... Certo? Ó... Aqui eu vou subir ele... Não pega amarração aqui... Não pega banda né... No caso... É... Observe que eu... Eu faço o fechamento aqui da... Da... Dessa pirâmide aqui... De acordo com... O pilar... Certo? Para... Não fecha... É... Pegar banda... Ou seja... Eu vou matando essas bandas aqui ó... Essa aqui vai pegar... Eu vou matando... Quando eu ver que... Que já está bom... O freezer aqui... De o fechamento do... Do pilar... É que eu dou sequência... É... Na chaminé... Certo? Para quando você subir o pilarete... Não ver... Recorto... Ou seja... Banda pelo meio... Certo? Vou finalizar aqui agora... Eu vou ter que subir... Lá para cima do telhado... Para finalizar lá de cima... Deixa eu descer aqui... Eu estou gravando muito por cima... Ó pessoal... Certo? Ó... Ali vai subindo... Sem banda... Certo? Aqui ó... Vou deixar aqui... O bando morreu ali... Naquele recorte... E agora é só... Finalizar aí o... O pilar... Se fosse... A arelazinha fosse alta... Ficaria show de bola... Certo? Agora eu vou tirar o telhado... Lá em cima... É... Para fazer... O resto... Esse caiba ali... Vai ficar... Ó... Esse caiba ali ó... Ele vai ficar bem dentro... Não tem problema nenhum... Eu só... Subo a chaminé... Sem problema nenhum... Beleza? Olha pessoal... Finalizando... Aqui o nosso trabalho... Certo? A churrasqueira já foi... Finalizada... É... Já terminei lá em cima... Só falta colocar o tampão... Certo? Já fiz aqui o forno... É... Falta aqui chegar... A soleira de granito... Mas eu dei já um andamento aqui... O rapaz ficou de vir... Entregar a soleira... Não chegou ainda... Certo? Aí eu estou aqui... Finalizando aqui... Esse vídeo aqui para vocês... Mostrar aqui para vocês... Como que ficou... Certo? A nossa churrasqueira aqui... Vocês que acompanham aí... O nosso canal... Certo? É... Espero ter tirado aí... Muitas dúvidas aí... De vocês... É... Nesses passo a passo aí... De churrasqueira... Praticamente aí... Já temos três vídeos... De churrasqueira... Certo? Aqui está aqui o forno... Não gravei aqui pessoal... Porque eu já tenho um passo a passo aqui... A maneira que eu faço aqui... O forno... Certo? Essa parte aqui... Eu não... Não gravei... Que eu gosto de mostrar... Todos os detalhes... Mas no canal aí... Já tem esse passo a passo... Certo? E aqui eu estou dando... Por encerrado... Da nossa churrasqueira... Nem tirei a escora ali ainda... Aqui eu vou tirar essa escora... Tirar essa tábua aqui... Aqui o... O arco... Ficou perfeito pessoal... Bem... 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 No ângulo... Redondo mesmo... Certo? Então pessoal... Fica com Deus... Espero que vocês tenham gostado... Do nosso trabalho aí... Inscreva no canal... Curta e compartilhe... Que a gente sempre está divulgando... Divulgando o nosso trabalho... Beleza? Fica com Deus... Não esqueça de dar o... O joinha aí... Certo? Para nos ajudar... Incentivar... O nosso trabalho... A cada... A cada dia mais... Beleza? Fica com Deus... E tchau tchau... E tchau... E tchau... Legenda Adriana Zanotto